A conclusão do negócio Tim Maia e Gal Costa, que tem uma aventura que eu tenho que falar, fomos mixar. Uma parte antes da mixagem é que a Gal gravou, o Tim Maia gravou, aí eu fui mixar com o Tim Maia. Eu mixei a parte da Gal e depois entrou o Tim. O Tim tinha fumado um trabuco de um metro, tomado uma gaiofa de chivas e cheirado não sei quantas chileiras. E aí ele fez a parte, quando ele fez a parte dele, naquela época era o VU, o VU envergava. A Gal canta, eu queria te falar, quando ele entrava, ele já tinha perdido a noção, então o ponteiro envergava, quer dizer, distorcia, aquilo não dava pra usar. E a gente brigou, quase saímos na porrada, eu com o Tim Maia, ele ia me matar. Mas eu fiquei, pô, tem certeza, tá aqui o bicho, olha, olha, bicho, olha o problema. Eu sou o Tim Maia, eu sei o que eu tô fazendo. Deixa ele fazer. Ele terminou, aí eu, às três da manhã, quando saí de lá, liguei pros meus melhores técnicos que eu tinha, às nove da manhã começamos e remixamos. E conseguiu salvar.